Acabou o fim da semana Acabou a brincadeira Belos dias de noitada Festa da nossa padroeira Muita música, diversão E foguetes a estourar No domingo procissão Segunda-feira é dia de trabalhar Todo fim de semana Vem-me a cabeça, quero ficar na cabeça Acabou o fim da semana Vem-me a cabeça, quero ficar na cama Toca a mirada É até ficar com a barriga das pernas ao para trás A família vem fora Para connosco festejar Ninguém os deixa ir embora Sem os doces da terra levar Dizem aqueles mais antigos Que a gente que vai à festa Andam todos divertidos Mas foi à festa Três dias não presta Acabou o fim da semana Dois-me a cabeça, quer ficar na cama Dois-me a cabeça, quero ficar na cama Acabou o fim da semana Dois-me a cabeça, quero ficar na cama Só não chora quem não tem coração Isto é festa de verdade São bonitos arraiais E toda a gente já sabe Que proa não virá mais Foram dias tão bonitos Que vamos sempre recordar Que já ouço minha mãe aos gritos Pois tenho que ir trabalhar Acabou o fim de semana Estou em minha cabeça Quero ficar na cama Estou em minha cabeça Acabou o fim de semana Estou em minha cabeça Estou em minha cabeça Vem minha cabeça Quero ficar na cama Estou em minha cabeça Estou em minha cabeça Vocês comigo Acabou o fim de semana Estou em minha cabeça Para o trabalho Para o trabalho O fim de semana Fim de semana Vai na cabeça Quero ficar na cama Estou em minha cabeça Fim de semana E até a próxima Fim de semana Fim de semana Fim de semana Fim de semana Fim de semana